Mythos Pop and Playtime acabou de lançar o trailer do capítulo 3 e nós vamos ver junto com vocês Eu tô ansioso, tem 2 minutos e 38, já sabemos disso Vai Tem uma tela preta no começo Olha os pedaços do... Que que é aquilo? Que mão foi aquela? Ah, é o negocinho lá Ah, guarda e pack Ah, olha só Among Us São um monte de pessoas Limpando o lugar É um Hulk Huggizinho Será se o Hulk vai aparecer no capítulo 3? Será? Eita Gente É o Hulk Huggizinho brabo Nossa Isso não vai dar bom Só eu que acho Só eu que acho que isso não vai prestar O Hulk tá vivo Meu Deus Gente, o Hulk tá vivo O Hulk tá vivo O Hulk tá vivo Meu Deus Eu não acredito Olha só o sorrisão dele Meu Deus do céu O que é isso? O sorrisão dele Que feliz Eu não acredito que ele tá vivo Olha só, eles tão morrendo Não, imagina se eles não vão correr Olha pra isso Nossa, menos um Ô Dudu, tá preparado? Não Tá preparado pra encarar isso? Ô, eles tão fazendo a mesma coisa que a gente fez Só que o Telo 2 Tá, ele ficou pra lá Escaparam Estação do trem A Mumi também tá viva Eis que o Dudu Betero entra em desespero Meus amigos Eu não lembro de ver esse trem lá não O Rafa achou que já tinha visto A Mumi tá viva Acabou de lançar E tem Among Us O trem É, e tem Among Us Um deles conseguiu escapar Será se é pop? Que que é aquilo ali? Não é pop Tem uma caixa de brinquedo? É pop Ai, fixe Ah, não quero, vai Vamos, Dudu Betero Vai ser divertido Né, gente? Vai sair o brinquedinho dali de dentro Peraí Peraí O que é isso? Peraí Agora tem essa Meu Deus do céu Projeto Playtime Isso tá ficando muito sinistro, mano Dia 6 do 12? Já? Agora? Não Duas semanas, galera Acho que não Acho que 2022 2022 Duas semanas pra lançar Você tem duas semanas pra preparar seu psicológico Valeu, galera Fiquem com Deus Obrigado por assistir Quem tá tão ansioso quanto a gente Não esquece de deixar o like E quem é novo Se inscreve no canal E aqui com certeza vai ter vídeo Nem que seja eu jogando Mas vai ter que ter Isso deve ter doido Não, é erro Não, é erro Não, é erro